No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar o porquê PSG vs Bayern é tão importante quanto o Grêmio e Independiente Del Valle para a vinda de Douglas Costa para o Grêmio. Mas antes de começar esse vídeo e falar todo o que está acontecendo sobre o Douglas Costa, a situação real do que está por acontecer, a gente vai falar aqui sobre a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que vocês podem ter no seu celular, isso mesmo galera. A OneFootball está com um link na descrição aqui embaixo para vocês baixarem de graça o aplicativo, nele você consegue ver notícias, acompanhar tabelas, também assistir aí a jogos da League One e também a jogos da Bundesliga. Não perde essa chance, você consegue aí assistir bastante coisa, tudo de graça pelo próprio celular, seja Android ou seja iOS. Então, bora para o vídeo. Galera, temos bastante coisa para falar aqui sobre o Douglas Costa, tá manos? O porquê que PSG e Bayern é tão importante e também Grêmio e Independiente Del Valle que decidem amanhã, beleza? Primeiramente galera, o Grêmio aí falou com o Douglas Costa, tem essa negociação, a gente já vem falando aqui no canal e vem atualizando as informações que vão pintando, que vão saindo às vezes até pelos bastidores, que não sai às vezes nas grandes mídias. E teve uma conversa assim com o Renato Portaluppi diretamente e que existe esse sonho do Douglas Costa jogar no Grêmio. Porém, os planos se decidem não somente entre PSG e Bayern, mas também como Grêmio e Independiente Del Valle. Por quê galera? O Grêmio, se perder amanhã, está fora da Libertadores. Ou seja, o Grêmio estando fora da Libertadores, não estaria propício a contratar o Douglas Costa. Tanto não seria interessante para o Douglas Costa, por não estar jogando numa competição sul-americana, né? Mas sul-americana de alto nível como é a Libertadores. E também não seria interessante para o Grêmio que não teria as cotas da Libertadores, né? De estar numa Libertadores para pagar os custos aí do Douglas Costa. Então para os dois, para as duas entidades não seria interessante. Tá, Noteg, beleza. Até aí a gente entendeu. Mas por que o PSG e o Bayern é tão importante? Aí que está o outro ponto. PSG e Bayern jogam hoje. PSG ganhou a primeira partida contra o Bayern. Hoje teremos a segunda partida contra o Bayern de Munique. Se o Bayern for eliminado, o Bayern de Munique terá temporada, terá jogos pela temporada apenas até o dia 22 de maio. Até o dia 22 de maio. Ou seja, o Douglas Costa poderá ser liberado antes do final do seu contrato de empréstimo, que é junho. Então ele sairia no início, no final de maio, né? Para estar conseguindo se liberar da Juventus também. E aí, onde que é a Juventus, já também disse que está liberando o Douglas Costa para negociar. Inclusive, tiveram a proposta aí para o Grêmio de ter o Guia Azevedo, o Pedro Lucas e também o Vanderson como preferência de compra quando o Grêmio for negociar esses jogadores. Então a partida entre PSG e o Bayern hoje é muito importante para isso. Porque vai decidir se Douglas Costa, de fato, vai continuar no Bayern de Munique até cumprir o final do seu contrato de empréstimo. Ou então ele terá que rescindir para assinar com o Grêmio. O que facilitaria era o Bayern sendo eliminado, que aí ele conseguiria se liberar tranquilamente e chegar no Grêmio aí em maio, no final de maio, né? E também a partida do Grêmio amanhã contra o Independiente Del Valle. Que também não somente com o Douglas Costa, mas também tem outros jogadores que poderão chegar no Grêmio após a classificação do mesmo para as oitavas não, para a fase de grupos da Libertadores. Douglas Costa tenta usar uma dívida aí de 1 milhão e meio de euros, o equivalente a 10,2 milhões de reais, para rescindir o contrato lá com a Juventus. Porque o vínculo em Turim vai até o ano que vem, até a metade do ano que vem. E em Munique, o empréstimo está em vias de terminar agora em junho. Então por isso que tudo viabiliza para ele conseguir a liberação. Do Bayern de Munique, é para ele sair antecipadamente, é o Bayern caindo na Champions League. E da Juventus, ele vai usar uma dívida que tem com a Juventus. E a Juventus, como o Grêmio, teria a preferência de compra de alguns jogadores. São Wanderson, Guia Azevedo e Pedro Lucas. Publicamente, o Grêmio ainda nega que tem uma negociação com o Douglas Costa. Porém, numa primeira camada ali dos bastidores, temos aí muita gente admitindo as conversas. E mais no núcleo, lá da diretoria, onde se recebe bastante informações de lá, é que existe uma boa esperança, sim, do retorno de Douglas Costa no Grêmio. Mas tudo depende da Juventus e do próprio Grêmio, que é a negociação que está rolando. Onde a informação que a gente tem, por último, é preferência de compra para esses garotos. E Douglas Costa, quitando sua dívida lá com a Juventus, para ele conseguir o seu retorno no Grêmio. Então, o Douglas Costa planeja chegar ainda em maio aqui no Brasil, a tempo aí de ser registrado na janela de transferências internacionais. Aí, dessa forma, ele vai conseguir condições de atuar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na presença também nas oitavas de final da Libertadores, caso o Grêmio chegue até lá. Então é isso que temos sobre o Douglas Costa. Vamos torcer hoje para o PSG da massa. Inclusive, galera, camisas como essa do PSG. Altíssima qualidade, confiança, direto, diretamente da fábrica. Mano, eu vou deixar aqui também o arroba. Vai aparecer na tela o logo aí da loja que vocês podem comprar. Inclusive, eles me mandaram hoje mais camisas. Mandaram do Chelsea. Para quem não sabe, eu gosto do Chelsea na Europa. De todos os times da Europa, eu gosto mais do Chelsea. E vou torcer para o Chelsea hoje ganhar também do Porto. Então é a camiseta do Chelsea. Altíssima qualidade. E também me trouxeram aí a nova camiseta da Argentina, galera. Também é a novinha, ó. Perfeitas condições. Eu garanto, mano. Eu garanto mesmo. A loja de confiança, que é a P11. E vai estar o link deles do Instagram também na descrição. Vai estar no primeiro comentário também fixado. Vão lá. Se vocês chegarem e mandarem mensagem para eles quando for comprar e falar que vieram pelo Noteg, escreve Noteg, N-O-T-A-G, que vocês vão ganhar mais 5% de desconto na compra que vocês fizerem. Seja qual for o número de camisas que vocês forem comprar, 5% de desconto. Beleza? Mano, só para vocês verem a legitimidade do negócio. É 100% confiável. Esse aqui eu garanto, tá? Esse aqui eu garanto. Camiseta de qualidade. Vão lá na P11, então. Vai estar o Instagram na tela e também no primeiro link nos comentários. Então é isso aí, gurizada. Nos vemos até breve. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Falou. Fui. 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 Fui.